Olá, visitantes da Estampa Web, aqui é o Marco Lang e nesse vídeo de hoje vou tirar mais uma dúvida relativa ao nosso mercado da estamparia, ok? Essa série, então, ela está sendo bem legal, está recebendo um feedback muito bom do pessoal, recebendo novas dúvidas. Se você tem uma dúvida relacionada ao mercado da estamparia, qualquer uma das técnicas de estampa em si ou até sobre a criação da arte, você me envia que eu vou fazer o máximo para responder todo mundo em vídeo, ok? A pergunta de hoje, então, é... Se você fosse começar um negócio de camisetas com baixo investimento, que opções de malha e estampa escolheria? E se tivesse um capital maior, mudaria alguma coisa? Depende. Eu sei que você odeia essa resposta do depende, mas ela é verdadeira. A segunda parte da pergunta, ela é muito simples de ser respondida. Se você tivesse um capital maior, mudaria alguma coisa? Isso é óbvio que mudaria, porque muda totalmente de você começar com pouco dinheiro ou começar com muito dinheiro. É uma coisa que muda da água para o vinho, um negócio que você vai montar. Só que ninguém começa com dinheiro ilimitado. E o que é muito dinheiro para um, pode não ser muito dinheiro para outro. E assim por diante. Eu posso dizer para uma pessoa que, para ela começar a produzir uma marquinha de camisetas de algodão diferenciadas para vender pela internet, um esquema parecido com camiseteria e esse tipo, ela precisa investir 80 mil reais para comprar uma DTG boa. E a pessoa me dizer que é uma loucura um valor desse para fazer um investimento. E eu posso também, que já aconteceu, de eu falar para pessoas. E a pessoa simplesmente me responder que achou que iria gastar mais, que é um valor bem acessível para começar um negócio. Então, é bem relativo isso. Para algumas pessoas, começar um negócio com 5 mil reais é muito. Para algumas, é muito pouco. Para algumas, começar com 10 mil reais é muito. Para algumas, começar com 80 mil reais é muito. 100 mil reais é muito. E para outras, gastar meio milhão para abrir um negócio não é muito dinheiro. Depende muito qual fase, qual nível de jogo cada empreendedor está. Tem empreendedores mais avançados, então, que vão achar 100 mil reais de investimento inicial pouco e outros que vão achar 5 mil reais muito, muito relativo. Mas, voltando então à primeira parte da pergunta. Se eu fosse começar hoje uma loja de camisetas com baixo investimento, que opção de malha e estampa eu escolheria? Opção de estampa, a pessoa aqui deve estar falando a técnica, qual é a técnica de estamparia que eu escolheria. Isso dependeria muito do público que eu conseguisse atender. Como, por exemplo, baixo investimento. Se a gente começa a falar em baixo investimento, eu vou jogar um valor aqui, presumir, baseado na experiência que eu tenho com meus alunos. 5 mil reais é considerado, para a maioria das pessoas, um baixo investimento para se começar com estamparia. Então, se eu fosse começar com 5 mil reais, eu teria que começar com técnicas mais simples, mais caseiras, mais manuais mesmo, como, por exemplo, a sublimação e o transfer. Só que, com a sublimação e com o transfer, eu não poderia atingir um público muito exigente, que quer, por exemplo, camisetas de algodão. Eu não conseguiria, com essas técnicas, entregar o nível de exigência que eles precisam. Então, eu teria que procurar um público para quem eu pudesse vender esses meus artigos. E existe público, existe público para todos esses artigos. Eu poderia, por exemplo, fazer brindes, poderia fazer produtos promocionais, eu poderia fazer camisetas esportivas, por exemplo, para eventos de corrida, aquelas camisetas de poliéster, que muitas pessoas chamam de dry. O leque de opções, de nichos para trabalhar seria muito. Então, se eu tivesse que começar com pouco dinheiro, com 5 mil reais, eu ofereceria para os meus clientes essas duas opções. Eu ofereceria a sublimação e o transfer ou o OBM. Eu provavelmente ofereceria a OBM, porque com uma impressora só eu conseguiria fazer tudo. Não ia precisar ficar trocando de tintas, tá? Porque para fazer transfer, como você já deve saber, dependendo do tipo de transfer, você vai precisar de uma tinta diferente do que a tinta sublimática. Ou compra duas impressoras, ou fica trocando de tinta na impressora, o que vai acabar estragando o seu equipamento. Então, eu iria começar com sublimação e com OBM, fazendo artigos mais simples, ia testando o mercado e conforme eu fosse me capitalizando e visse que existem outros mercados, nichos mais lucrativos, que eu poderia atingir com um produto de maior valor agregado, eu partiria para ele. E a questão da técnica e da malha, que fala aqui na questão da malha e da técnica que eu escolheria. Mais uma vez, ela depende muito do público-alvo em si. Não adianta você querer entregar um produto premium para alguém, uma camiseta de algodão com uma estampa indexado, policromia, ou ainda com uma impressa em DTG, e querer cobrar 30 reais por isso. Não existe. Esse tipo de produto é um produto que tem que custar nas lojas, custar para o consumidor final 60, 70 ou 80 reais. Não tem como fazer a mesma camisetinha promocional que você vai vender para a lojinha, dar de brinde por 20 reais com os mesmos materiais, dando uma camiseta que você acha por aí para comprar com 80. Não tem como fazer esse milagre. Ou se você conseguir fazer esse milagre, me conta o segredo que eu quero fazer também. Ok? Espero ter te respondido mais essa dúvida. E não deixa de mandar a sua dúvida também, que eu vou fazer o máximo possível para responder todo mundo. Ok? Curte então a nossa página no Facebook, inscreve lá no nosso canal no YouTube, que lá onde a maioria dos vídeos eu vou colocando. E não deixa também de acessar periodicamente o site estampaweb.com, que lá é que a gente concentra todo o nosso conteúdo, de todas as redes sociais, do YouTube e por aí vai. Ok? Um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração e a gente se vê no próximo vídeo.